Todas as tardes o telespectador da Bande Vale tem um compromisso com informação, entretenimento e muita saúde. É o programa Falando Nisso, que hoje completa exatamente 15 anos no ar. Eu tô muito feliz porque eu também fiz parte dessa história de 15 anos, eu estive lá no começo do projeto. A gente vai ao vivo com a repórter Caroline Rossazzi em São José do Santos. Ela tá no camarim, pessoal, tá se preparando o programa daqui a pouquinho, começa às 15 para as 2 da tarde e vai contar pra gente como é que tá essa preparação. E a festa dos 15 anos, Carol. Boa tarde pra você. Oi, boa tarde. Pois é, Nicolinha, assim como você que teve a oportunidade de apresentar já o Falando Nisso, eu também me sinto um pouco parte dessa história, pois também já pude participar ao vivo do Falando Nisso algumas vezes. Como você mesmo já mencionou, a gente tá aqui no camarim acompanhando aí o pessoal se preparando pra entrar no ar daqui a pouquinho e a edição de hoje vai ser especial em clima de festa. Pra falar sobre isso, tá aqui do meu lado a maravilhosa apresentadora Solange Moraes. Sol, o programa de hoje tá imperdível, né? O que você pode adiantar pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Obrigada. Aliás, parabéns, Nic, que estreou o Falando Nisso conosco, né? O programa de hoje, ele tá especial porque vem com uma pessoa especial, além dos nossos telespectadores. Geraldo Rufino, que é um palestrante, ele catava latinhas pra reciclar e hoje é um dos maiores empresários do Brasil, um grande palestrante, que vem com uma mensagem de que o sonho, como foi o sonho um dia, falando nisso, pode ser realizado por todos nós, né? Como realizar esse sonho? É o que o Geraldo Rufino vai nos ensinar hoje, né? Aliás, eu quero, antes de mais nada, agradecer esses 15 anos, a equipe toda de Taubaté, engenharia, técnica, todos que participam, porque pra quem não sabe, os estúdios do Falando Nisso, eles ficam em São José dos Campos, mas a transmissão é em Taubaté, o coração, Carol, é em Taubaté. Um beijo pra todo mundo que há 15 anos vem participando conosco desse grande sonho. Sol, e o que os telespectadores podem esperar pro futuro? Vem novidade por aí? Vem, vem novidade por aí, aliás, eu quase falei a novidade, vem novidade, sem ser a semana que vem, a outra semana, falando nisso, já vem com algumas novidades aí, a gente vai estar mais participativo, com mais canais pra integração do público, porque esse é o objetivo nosso, desde a criação, ouvir mais do que falar, abrir um canal pra que a população possa ter expressão dentro da televisão, Carol. Rapidinho, Sol, pra finalizar, como é que você se sente comandando esse programa que tá completando aí 15 anos? Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a cada uma das pessoas que hoje estão comigo e aquelas que passaram pela minha vida profissional. Eu só tenho a agradecer. Sol, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelos 15 anos de Falando Nisso. Nicolini, parabéns pra nós, né, que também fazemos parte dessa história. Volto com você. É verdade, parabéns pra Band, vamos estar de olho daqui a pouquinho. Obrigado, Carol. E a pandemia abre espaço para solidariedade. Mais de 50 carros com moradores, voluntários de empresas como a GM, a DM Card, participaram de um grande mutirão no Parque da Cidade, em São José dos Campos, para entrega de kits de alimentos e itens de higiene para mil famílias. Olha que bacana, a mobilização que eu mostro aí nas imagens aconteceu no final de semana e concluiu as ações do movimento São José Sem Fome contra a Covid-19, que beneficiou quase 20 mil famílias que foram atendidas porta a porta. Parabéns pelo trabalho. Agora ao vivo, imagens da rodovia dos Tamoios. Na chegada a Caraguatatuba, hoje ainda pode chover em alguns pontos da cidade. No litoral, frio. Máxima não passa dos 20 graus. Eu volto já agora a 1h9. Máxima não passa dos 20 graus.